Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia do blog Romança de Pestilheira e o vídeo de hoje é o que, gente? O melhor vídeo desse canal, que é unboxing. Bora lá pro vídeo? Bom, gente, finalmente mais um vídeo aqui de unboxing pro canal. Gente, tem um vídeo que eu gosto de fazer e de assistir também. É vídeo de unboxing, gente. Nossa, eu amo demais. E aí, esse mês de julho teve a Prime Day e a Subday também lá na Amazon e na Submarina. E aí eu decidi pegar alguns livros que eu estava querendo. Alguns não estavam na promoção. E aí eu decidi pegar só os que eu realmente estava querendo ler mesmo, gente. Porque tinha alguns livros na promoção, mas eu não queria comprar só por comprar, sabe? Bom, gente, é de mais nada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, hein? Eu tô de olho de vocês. Se você acompanha aqui e não é inscrito, ó, eu tô de olho. De me seguir lá no Instagram também, que é Romance de Prateleira. E por lá você vai ficar por dentro, gente. É os bastidores. Vocês vão ficar sabendo o que eu estou lendo, o que eu tô achando. É isso, gente. É uma forma mais... É mais informal, né? Eu vou estar com vocês lá todos os dias. E também de dar like, né? No vídeo, de comentar o que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. Eu gosto muito de receber o feedback de vocês. O que vocês estão achando. Dicas, sugestões de vídeos aqui no canal também. Que eu vou estar sempre aberta a opiniões de vocês, a indicações de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Bora pro mais especial, que é abrir os recebidos. Bom, gente, como eu falei com vocês, eu escolhi cinco livros. Não, dez não. Cinco livros. É... Nessa... Nessa Amazon. E na Submarino, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Todos eles estavam na minha listinha, menos um livro que tava, tipo, muito, 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 muito barato. E aí eu tive que pegar. E aí eu vou abrir junto com vocês, gente. Confesso que dessa vez o romance contemporâneo tá ganhando aqui em disparada, gente. Ó, vou abrir primeiro. Esse primeiro pacotinho aqui, eu já sei o que é. Gente, eu moro no interior da Bahia. Então, assim, eu sou de Minas, mas eu moro aqui no interior da Bahia. E aqui é muito difícil pra chegar as coisas, gente. Não... Sério. É, assim, demora demais pra chegar as coisas. Esses aqui demoraram mais ou menos duas semanas pra chegar aqui. Quando eu morava lá em Minas, é... Tipo, chegava no outro dia, sabe? Mas eu não sei se aqui no Nordeste tem uma distribuidora dessas empresas, né? Porque tem que ter, gente. Não é possível. E aí essas cidades, esses estados que são mais longe ali do Sudeste fica sendo prejudicado, né? Porque demora demais a entrega. Mas bora lá. Ó, eu peguei a continuação de uma série que eu estava doida pra continuar. Que é de romance contemporâneo. Que é o livro 2. Por do Sol no Central Park. Essa série aqui, gente, é para Nova York com amor. O livro 1, ó. É esse daqui, ó. É o Azuzinho, Amor em Manhattan. E aí quando eu li, gente, esse livro eu achei tão pouco. Um clichê tão divertido. Tão leve de ler, sabe? E aí eu gostei e aí eu queria ler os outros. É... Esse livro aqui. Essa série é composta por seis livros no total. E aí, só que assim, os três primeiros é um ciclo de amizade. E os três últimos são outro ciclo de amizade, entendeu? E aí eu peguei o dois e o três também. Pra poder continuar e fechar esse ciclo de amizade. E aí depois eu vou e compro os três últimos livros da série. Gente, hoje eu não peguei uma faca pra me ajudar. Vai ter que ser na tesoura. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ouvir. Deixa eu afastar um pouquinho, ó. Pra vocês... Pra vocês conseguirem ver eu abrindo, né, gente? Porque senão não é vídeo de unboxing. Ó, eu acho lindas essas capinhas, mas, ó... Essas capinhas enganam, tá? Porque esses livros aqui são assim... Tem uns hotzinhos, tá, gente? Essas capinhas aqui só tem... Capinhas... Só tem a capa fofa, ó. Porro do Sol no Central Park. Eu acho muito fofo essa série. Toda passa em Nova York. Então tem todo aquele clima, né? De Nova York. Então, assim, é muito legal. Então, assim, é muito legal. De três amigas, sabe? Nossa, gente. Eu adorei. Essa autora aqui, ó. Sara Mordo. Ó. Esse livro aqui, deixa eu ver. Tem 365 páginas. Ó. E ele é do tamanho menorzinho, tá, gente? Bom, o próximo livro é o livro 3. A Milagre... Não. Milagre na Quinta Avenida. Esse livro roxinho, que é o livro 3 dessa série. E aí, gente, aí fecha o ciclo de amizade. Aí, depois do 4, 5, 6, são outros amigos. Mas eles se conectam. São amigos dessas três amigas, desses três primeiros livros. Nossa. Ficou tudo três, três vezes. Mas é isso, né? Ó. Aí, esse livro aqui, Milagre na Quinta Avenida. Nossa, acho muito fofinha essas capas. Não sei se vocês gostam, gente. Olha. Roxinha. Bem Clima de Nova York. Esse parece ser menorzinho, ó. Gente, o livro 1, eu li ele tão rápido. Mas tão rápido, ó. Esse já tem menos. 317 páginas. Eu li tão rápido o livro 1, que assim... Nossa, esses aqui eu vou ler super rápido. Então, foram esses dois aqui, ó. O livro 2 e o livro 3. Bom, os outros livros, vou abrir aqui com vocês. Ó, tem essa caixinha aqui. Gente, esse livro aqui, vocês não vão acreditar no valor que eu paguei. Vocês não vão acreditar. Porque assim, gente. Hoje em dia, do jeito que o mundo tá, né? Nosso país, tá? As coisas tão ficam tudo caras. É um livro pra mim. De R$19,90. É barato, gente. Porque hoje em dia, você acha os livros o quê? Por mais de R$30. Então, assim. Eu achei barato. E esse livro aqui é lançamento da editora Arqueiro. É um romance de época. E estava... Nossa, eu nunca consigo abrir. Ele estava na promoção, gente. Por 50% de desconto. Esse livro aqui, nossa. Ele era R$39,90 no valor dele normal, sabe? E ele é lançamento, romance de época. E assim, lançamento, vocês sabem que não abaixa o preço, né? E ele não tava na minha lista. Nem tava na minha lista. Por quê? Porque é muito caro, né, gente? Pagar R$40 no romance de época, eu acho que pra mim não dá. Não pago. Só quando estiver mais barato mesmo. E aí ele tava com 50% de desconto, serve por R$19,90, gente. Aí vocês acham mesmo que eu não ia pegar. É esse livro aqui, ó. O Segredo da Duquesa. Essa série aqui, ó. Os Excêntricos é o livro número 1. Gente, esse livro aqui é lançamento, tá? Esses vão ser os poucos, os outros livros. A sequência. Esse livro aqui é lançamento, tá, gente? Lançou esse ano pela editora Arqueiro. É um romance de época. E assim, eu ouvi o pessoal falar muito bem. Muito bem dessa série. Dessa série não, né? Desse livro. O pessoal fala muito bem. Então eu falei, ah, por que não, né? Vou pegar esse livro aqui, já que tá na promoção, por 50% de desconto. Por isso que eu falo, gente. Eu gosto... Nessas contas essas promoções doidas aí, por aí, eu gosto de pegar livros que eu realmente vou gostar de ler, sabe? Porque assim, pegar livro que só por pegar, só porque tá barato, aí eu não consigo, gente. Aí fica encalhando o livro. Aí enquanto eu não termino de ler esse livro, eu não posso dar continuidade e ler outros livros que eu realmente estou querendo, ó. Eu acho bem bonita. Olha essa capa. Brilhosa. Olha que legal, gente. Eu estou doida pra ler esse livro. Ah, e vocês sabem, né? Que o romance de época é o meu ponto fraco. É o meu ponto fraco. Deixa eu ver aqui se tem... Ah, tem um trechinho do segundo livro aqui no final. Vamos ver quantas páginas tem, gente. Ué? Não tem... Ah, tá. Nota da autora. 323 páginas, gente, ó. Não é muito grande, não. Bem... Vai ser bem rapidinho de ler, ó. Vai ser bem levinho de ler. Esses livros de romance de época são tão fáceis de ler, né? Ó. E aí eu estou, assim, super ansiosa. Aqui a lombada dele. Ó. Muito legal, né, gente? Estou super ansiosa pra ler. Ai, meu Deus. Estou doida já. Vamos lá. E por último, a última caixinha já, né? Falei pra vocês que eu não comprei muitos livros. Eu comprei só o que eu realmente estava querendo. Esse daqui é da Submarino. São dois... Tem dois livros aqui. E aí, esses livros é o que eu já estava querendo. Um livro é de uma autora que eu conheci. Ela, recentemente, a escrita dela. E aí eu estava querendo, ó. E aí eu estava querendo ler outro livro dela. Não. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro é esse livro aqui, novembro 9, da autora Colin Hoover. Gente, o último livro que eu li dela, e o único, né? O primeiro livro que eu li dela foi até o verão terminar. E eu adorei. Eu lembro que, assim, eu adorei a escrita dessa autora, sabe? Eu achei tão levinha. Apesar de ser um dramalhão, assim. É... São livros com bastante drama, gente. Se vocês gostam de drama, então vocês podem investir. E aí eu falei. Então, não é pra ler o próximo livro dessa autora. Eu vi o plot que estava, assim, me interessando mais e tal. E aí eu vi esse livro aqui, novembro 9. E eu achei, assim, bem interessante, sabe? Parece que uma garota e um garoto vão se conhecer. Eles vão ser. Deixa eu tirar aqui do mesmo, né? Ó. Parece que uma garota e uma garota... Ela vai se mudar, só que ela vai conhecer um garoto no dia anterior dela se mudar. E eles vão se encontrar, vão combinar e se encontrar todo dia no dia nove de novembro. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, gente. Se vocês já leram, me fala aqui, ó. Essa autora Fallen Rover, gente. No outro livro não tinha foto dela. Essa autora aqui, super fofa. E eu gostei, gente. Eu achei essa capa, assim, bem bonita, olha. É um livro famosinho dessa autora também, ó. Tem 351 páginas. Vocês estão vendo, gente, que todos os livros estão sendo do tamanho menorzinho, ó. Esse, espere aí. Menos o de romance de época, ó. São todos os mesmos do tamanho. São todos os mesmos do tamanho. Menos o de romance de época, que é o tamanho tradicional. O tamanho maior mesmo. Vi lá na Submarino e esse, junto com o outro que eu peguei, saiu por 40 reais. Então, assim, saiu mais ou menos por 20 reais cada livro. E eu estava super ansiosa pra ler mais algum livro dessa autora, que eu, assim, me interessei demais pela escrita dela, sabe? Ainda não li o super famosinho dela, que é assim que acaba. Mas, assim, gente, eu sei que é um livro de drama. Mas eu vou esperar ele abaixar um pouquinho pra eu poder comprar. Mas, olha só, eu achei bem bonita essa capa. E aí, eu me interessei por esse livro, gente. Então, vou ler e depois eu vou falar pra vocês o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Aí eu venho falar pra vocês. Bom, e por último, o último livrinho que eu também estava super ansiosa. É um livro famosinho aí no TikTok, hein, gente? Esse livro aqui, você me ganhou no Olá, da autora Alex Daria. Esse livro, gente, não é lançamento. Assim, ele lançou, acho que ano passado, não sei. Já tem até o 2 e vai ter todo esse clima de novela, de filme, de coisa de novela mexicana. Quem aí gosta, gente? Passar com a SBT, quem gostava de assistir? Eu assistia toda vez, na época que eu morava perto da minha avó, eu, todo dia, gente, eu ia pra casa dela tomar sopa, porque eu amo sopa. Tomar sopa e assistir as novelas da SBT, as roupadoras, essas novelas, tudo. Tudo que passava lá, eu assistia, ó. E aí, eu gostei desse cenário diferente, né? E aí, eu peguei esse livro aqui. Olha essa capa, gente, que linda. Uma rosa, bem diferente. Olha só, que linda. Eu estava bem ansiosa pra ler esse livro. Ó, essa aqui que é a autora, ó. Alex Daria. E aí, eu falei, ó, vou pegar esse livro aqui, que é um romance contemporâneo também. E eu achei bem legal, gente. A premissa dele. Olha só, tem umas folhagens aqui, na parte interna do livro. E é isso, gente. Gente, eu tô super ansiosa, não sei qual livro eu vou ler primeiro. Porque, assim, gente, ontem eu terminei de ler Corjo de Nebo Fúria, que era a série A Cotar, o segundo livro da série A Cotar. Inclusive, eu gravei no vlog, lendo por 12 horas seguidas. Se você não assistiu, vai lá assistir. E aí, eu falei, gente, eu não tô conseguindo. Eu fiquei com uma ressaca literária, porque o livro foi tão bom, tão bom, que eu não estava conseguindo ler nada, gente. Agora, vamos ver, abrir esses livros aqui, vamos ver se eu não saio dessa ressaca, né? Até eu comprar os próximos livros dessa série, da série A Cotar, pra eu poder ler. Ó, então foram esses os livrinhos. Vocês viram que romance contemporâneo aqui reinou, né, gente? Olha só, só teve um romance de época, que foi lançamento, eu dei sorte de pegar. E assim, teve mais promoções que o pessoal pegou lá, só que assim, gente, eu não dou sorte, gente. Nossa, eu não dou sorte de pegar essas promoções relâmpagos, que a Amazon dá, Submarino. Não consegui pegar, mas faz parte, né? Esses livros aqui, ó, eu nem falei, né? Esses aqui e esses dois aqui saíram por 40 reais. Foram os dois da Submarino. Ó, o preço deles, sem cupom, esse aqui era 27. E esse aqui, Jesus, tem que cair alguma coisa, né? Sempre. Pera aí, gente, calma. Ó, esses dois aqui, o preço deles era 28 e esse aqui era 22, né? Aí sairia por 50 reais. Mas com cupom saiu por 40 reais e frete grátis ainda, gente. Muito bom o preço. Esse daqui, que era continuação, que eu tava querendo muito. Esse daqui saiu por 23,80, eu acho. E esse daqui saiu por 17, 17 e uns quebradinhos também. E aí fechou tudo 40, ficou muito bom o preço. E esse daqui também por 19,90, né, gente? Acho que não chegou nem a ser 19,90. Foi 19,70, 20 centavos a menos ainda. Mas é isso, gente, ó. Adoro gravar vídeo de unboxing. Vocês gostam de assistir? Que aí eu vou estar sempre trazendo vídeos aqui pra vocês, ó. Foram esses livrinhos. Vou ajeitar aqui na estante e depois vou escolher qual vai ser a minha próxima leitura. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo de unboxing. Indicações, sugestões de vídeos que eu vou estar aqui sempre aberta a opiniões de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dê like, comenta e me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!